RENOVA-ME Alô meus amigos internautas, estamos na Igreja Renova em Cristo e a gente quer fazer um convite especial para você estou aqui com o pastor Leandro, pastor presidente, pastor Antônio Carlos e tem uma palavra abençoada para a tua vida pastor Leandro também eu gostaria de dizer que em nome de Jesus Cristo Deus tem maravilhas para fazer na sua vida através desse ministério Deus tem uma renovação especial para você e nós aqui como amigos estaremos de braços abertos mesmo para receber você, toda a sua família nas quintas, nos sábados e aos domingos e que Deus venha a ser glorificado na sua vida poderosamente porque esse nome tem poder venha, venha a ser feliz conosco deixe que a Renova entre na sua vida para fazer uma transformação de renovação de graça e de paz em nome de Jesus Cristo Aleluias com certeza você vai ser renovado em Cristo Jesus vou passar a palavra agora para o pastor presidente pastor Antônio Carlos rapaz, senhor irmãos é com bastante honra muito orgulho estar aqui falando com vocês e ter a honra de poder convidá-los para uma grande cruzada poderosos cultos maravilhosos que acontecerão nas quintas quinta da vitória olha aí, você que tem aí algo em especial para aclamar ao senhor vem para a quinta quinta da vitória domingo, culto da família sábado, mocidade sei que é jovem sei que tem aí um no sábado precisa encontrar uma palavra ver amigos, ver irmãos conhecer Jesus vem para o sábado amém quinta, sábado e domingo convido você no domingo em especial tratamos com as famílias você pai, você mãe amém que conheça alguém que está precisando conhecer Jesus convido você para viver uma renovação de Deus renova em Cristo nasceu no coração de Cristo para renovar a tua vida para mudar a tua história Deus tem um plano amém que Deus possa estar te abençoando grandemente obrigado nosso querido irmão Jack Noaíl também faz parte desse ministério você é nosso convidado vem renovar amém Deus abençoe fica com Deus até a próxima em nome de Jesus amém que Deus abençoe venha receber a tua vitória porque o Senhor vai mudar a tua vida ele mudou a minha amém necessita mais de ti a tua vida amém 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 Amém.